Difícil é esquecer Que um dia todo o amor que tinha Dei pra você quando percebi Que não foi demais Era muito tarde pra voltar atrás Pra te dar o que eu não te dei Por isso, me desgraça Meu Deus, só não esqueça Que eu amei você Meu Deus, só não esqueça Que eu amei você Me desgraça e me dê Só não esqueça que eu amei você Que eu amei você É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar que estou Rodando sem direção Eu vou Um cedo sem rada O anda procura Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a magra é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Preciso me achar Mas em qualquer lugar que estou Rodando sem direção Eu vou Você me torpeceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Volta 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 Cláudio D Quando O tempo Chega Eu tenho um Mão Sabe O 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 C O O O O O O O O Bees and vermelhas Mas eu ouvi as canções Que as pães de um ar De um ar E o 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 ar When it's cold or tight, I got a mouth on smear Well, I guess you'll say, what can make me feel this way My girl, talking about my girl I've got so much honey, the bees ever made Caught us with the songs, then the birds from the trees Well, I guess you'll say, what can make me feel this way My girl, talking about my girl I, I'm a lonely motorist, I'm a road that drives away Follows you back home I, I'm a street light shining I'm white light bright bright Burn it off and off It's time like this, you learn to live again It's time like this, you give and give again It's time like this, you learn to live again It's time like this, you learn to live again I, I'm a new deer rising I'm a red-new sky that hangs sad as a bone tonight It's time like this, you show up I, I'm a little divided I, I'm a little divided To stay on your road away Leave it all behind Every time like this you learn to live again Every time like this you live and get again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to live again Every time like this you give and give and get Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Every time like this you learn to love again Missionários de missões, suicida Crianças matando, crianças inimigas Generais de todas as ações Ardas bonitas, com decorações Documentão a nossa história Com seu raciocínio de sangue Vindo de todas as partes Mas indo a lugar algum Pra sim que a minha raça humana Se devorando um a um Vim para o horizonte Ele não me respondeu Então fechei os olhos Sua voz se me bateu Música 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 A lua inteira agora eu mando um negro Música 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 São quadros simples no escuro deserto Música Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar de sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Música Música Sempre instalar e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas sabe o seu lugar Sempre instalar e ver ele voltar Música Quero ter uma noite Uma noite vai ter medo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu vi o mundo azul Música Música A trajetória escapa o risco As ondas queimam o céu no nariz azul Música Desculpa o estranho eu voltei mais puro do céu Música Na lua o lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Música Desculpa o estranho eu voltei mais puro do céu Música Sempre instalar e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas sabe o seu lugar Sempre instalar e ver E todo tempo é a noite Como a noite vai queimar o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu vi o mundo azul Puxar lá De ele voltar Não era mais o mesmo Mas sabe o seu lugar Sempre instalar Música E todo tempo é a noite Como a noite vai ter medo Chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu vi o mundo azul Música Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Música Eu acho tão bonito isso E ser abstrato E ser abstrato A beleza é mesmo Tão legal É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão E acontecer Pode até parecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá Só a me esquecer O que ganho Que eu perco Ninguém Precisa saber Música Galera Esse é um projeto muito legal Que o play agora E o show agora Vamos começar a fazer daqui pra frente Então Fiquem todos ligados Eu tenho mais alguns minutinhos aí Dá mais uma canção Gente Muito obrigado Todo mundo que entrou aí Todo mundo que tá curtindo Siga o meu Instagram Oi Henrique Miranda Dá essa força E os próximos artistas Que passarem por aqui também Tá bom Valeu toda a direção Valeu Léo Valeu Alexandre Obrigadão Fiquem com Deus Até a próxima Música Que mulher ruim Jogou minhas coisas Soras Disse que em sua cama Eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Já pra saia da sua mãe Deixa meu colchão Ela é pró Na arte de pendelhar e aziar E é campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía A doida Tá me beijando a horas Disse que se fossem eu Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Complicar e perfeite Você me apareceu Era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro É uma folhinha Mulher de paz Galera muito obrigado Até a próxima Fiquem com Deus Valeu Play agora Show agora Valeu Tchau 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 Tchau